Salmo 147, mas está crescendo pessoal, versículo 13, Salmo 147, versículo 13, diz assim para nós o Senhor, porque Ele fortaleceu os ferrores das tuas portas, abençoa aos teus filhos dentro de ti, o que é isso que são os ferrores? São as trancas, muita gente, eu dei um exemplo, não importa que você chega, bate assim, ó, e já estoura, não é verdade? É fraca, mas não importa não, que você for bater assim, você vai estourar o seu ombro, porque ela está bem, a tranca é forte, nós temos que aprender a nos fortalecerem, para que o diabo não entre na nossa casa, não entre na nossa vida, não entre nas nossas emoções, não entre nos nossos sentimentos, o Senhor Deus vai usar o profeta Naum, para nos explicar isso aqui, Naum é o profeta do Antigo Testamento, está lá na frente, Jonas, Miqueias, Naum, é antes do Abacuque, vários nomes aí para mulheres grávidas, olha só, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Ageu é bonito, Ageu, Malaquias, capítulo 2, o destruidor já está diante de ti, guarda a tua fortaleza, recentemente eu preguei isso aqui, o que é isso? Quando você ouve uma pregação, que chama a sua atenção, aquilo é uma fortaleza, é um lugar seguro que Deus está lhe dando, aquilo ali vai te ajudar, quando você for atacado pelo inimigo, lembra quando Jesus foi tentado no deserto, o que ele dizia? Satanás? Está escrito. Então, aquela palavra que chama a atenção, guarda, é a tua fortaleza, amanhã você vai dar a alma, mas o diabo quer entrar no seu território, quer entrar na sua casa, como assim? Ele quer entrar, como eu falei, nas suas emoções, nos seus sentimentos, usa alguém para te magoar, para te ferir, para te humilhar, entenda bem? E você está com as portas, as trancas, os ferrolhos, estão enfraquecidos, então ele consegue entrar, porque Jesus é educado, e ele diz, eis que estou, a porta e brato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo, mas o diabo não, ele vai forçar, e como é que ele força? Se a porta está fraca, ele entra, e quando ele entra, ele entra para quem pessoal? Matar, destruir, mas está certo, matar, roubar e destruir, é isso mesmo, então ele faz isso, matar, roubar e destruir, então ele provoca uma situação, alguém te humilha, te provoca, e como você não tem a fortaleza, não guardou a fortaleza, aquela palavra, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, você fica chateado, é chateado com alguém da família, é chateado com um colega de trabalho, é com uma pessoa que não vai com a tua cara, que constantemente está te provocando, uma pessoa usada pelo diabo, o que ela quer? Ela quer, ela não, coitada, ela nem sabe o que está fazendo, é o diabo que quer entrar no seu território, encontrou os ferrolhos, as trancas apodrecidas, enferrujadas, ele vai entrar, tem que fortalecer, então guarda a tua fortaleza, aquelas palavras que Deus te dá, aquelas revelações que aparecem em você, já está bom aqui o Naum, nós vamos lá para Paulo, aos Efésios, esse eu dei no outro culto, capítulo 6, versículo 10, carta de Paulo ao povo de Éfeso, os Efésios, capítulo 6, versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, estreite a sua comunhão com Deus, lembra que ele não tem privilegiado, tem homens que o buscam, quer dizer, busque mais, se envolva, seja constante na sua comunhão com Deus, não espere chegar o dia mau para você orar, para você vir para a igreja, não, não, mantenha comunhão com Deus, quando surgiu o dia mau, você está fortalecido no Senhor, mas ele fala, e na força do seu poder, aqui em Romanos, capítulo 1, é um versículo que eu gosto de citar bastante, Romanos 1,16, Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o quê? Poder de Deus, então se fortaleça no Evangelho, conhecendo o Evangelho, estudando o Evangelho, ouvindo o Evangelho, mas Paulo está dizendo, não tenha vergonha do Evangelho, tem gente que tem, amigo, vamos tomar uma pinga ali? Ah, não estou assim hoje não, não, eu não bebo, eu lembro de uma vez, um rapaz, um homem estava se convertendo, quando ele perdeu um filho, muitos anos, e eu fui nesse velório, e um amigo dele disse, vamos tomar um negócio ali, ele falou, rapaz, não vou beber hoje, nem amanhã, nem nunca mais, ah, não vai ser que você virou crente agora, disse, não, claro, agora eu vou seguir Jesus, mesmo tendo um momento difícil, ele sabia, estava no controle de tudo, então ele não tem vergonha de falar, mas tem gente que tem, não tenha vergonha não, eu contei que o missionário falou, que tem gente que, veja crente às vezes almoçando fora, o cidadão está lá no restaurante, no refeitório da empresa, não sei o que, ele fala besteira, o crente vai orar, como é que o crente ora? Olha ele orando, vai agradecer a Deus, vai dar graças a Deus pelo alimento, você ouviu alguma coisa? É assim que ele ora, ele tem vergonha não, não precisa fazer aquele discurso tão grande, tem gente que faz um discurso, um homem que falou comigo, eu orei, ele pediu para abençoar o alimento, na casa dele, aí eu orei, ele não era crente, a esposa dele que era, tinha me convidado lá, eu fiz uma oração, eu fiz rápido, Senhor Deus, obrigado, crescimento rápido, ele, aleluia, ele não era crente, ele disse, ô irmão, você orou rápido, ela trouxe aqui umas irmãs lá da igreja de vocês, ela agradeceu para quem plantou arroz, quem colheu arroz, não sei mais o que, fez aquele discurso, eu com uma fome, passou tremendo, e a mulher fazendo uma reza aqui, muito longa, eu disse, não, mas não tenha vergonha, eu disse, Senhor Deus, dou-te graças por esse alimento, receba esse alimento com ações de graças, e obrigado por Jesus, o pão da vida me fortalecer, pronto, não é verdade, não tenha vergonha do evangelho, ele é o poder de Deus, mas ainda na frente, aí eu não dei no outro, é 1 Coríntios 1,18, 1 Coríntios 1,18, e ele fala o que para nós aqui? Porque a palavra da cruz, é loucura, coisa de doido, para os que perecem, para nós que somos salvos, é o poder de Deus, o que é a palavra da cruz? Do novo testamento, não tem vergonha não, do que Deus está falando na sua palavra, que você é a nova criatura, é, não, por que você não faz isso? Porque eu sou de Jesus, amigo, lembra que eu falei, que a moça espera o que do rapaz? Uma atitude de um homem? De Deus, o rapaz espera que a moça seja uma moça de Deus, porque eu sou de Jesus, eu estou seguindo a Jesus, então não tem, nos negócios a mesma coisa, quer dizer, eu não vou fazer assim, tanto assim, tanto assim, não amigo, isso aí é contra, eu não vou fazer, por que? Você é seguidor da palavra de Deus, e a palavra de Deus, diz, dai a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César, quer dizer, deu para entender, a pastor já é mais difícil, alguém assim, mas nós temos que ser, nós temos que fazer a diferença, então, veja onde você está desprezando o Evangelho, você está perdendo a força de Deus, não perca a força de Deus, voltando, nós começamos, Salmo 147, versículo 13, então Paulo, o autor aqui sagrado, está dizendo para nós, 147, deixa eu pegar direto aqui, para não mudar, 13, ele diz, no teu autor definido, ele diz, porque ele fortaleceu, os ferrores das tuas portas, fortaleça, como é, ele que vai, vai buscar de Deus, você vai ser uma pessoa forte, o diabo não vai encontrar, uma maneira de entrar na sua vida, não vai conseguir penetrar, na sua casa, no seu território, e abençoa os teus filhos, dentro de ti, se você estiver fraco, como é que você vai abençoar? É isso que Deus está falando hoje, prenda, está na comunhão, e você vai crescer, agora eu quero lhe dar uma benção, vamos ficar de pé, chegou o momento da benção de Deus, por quê? Porque a cura é pão dos filhos, meu irmãozinho, Deus quer se manifestar no nosso meio, está alguém com depressão no nosso meio? Alguém está com a síndrome do pânico? Alguém está com ansiedade muito grande? Pastor Jaime, eu tenho acordado nas madrugadas, com o coração acelerado, eu tenho tido umas palpitações fortes, eu estou com uma arritmia grande, Deus quer abençoar agora, você está na presença dEle, e isso que nós temos que fazer, está com dificuldade para caminhar, que nem a pessoa na Moldávia, chegou aqui, que nem aqui, viu o que ela falou? Chegou aos trancos e barrancos, já devagarzinho, depois estava correndo, fecha os olhos, por favor, Pai, primeiro Deus, ajuda-nos, a não ter vergonha do Evangelho, e a nos fortalecer no Senhor, e na força do Seu poder, ou como ouvimos hoje Pai, que o Senhor não é injusto, o Senhor deu cinco talentos para um, dois talentos para o outro, e para o outro um, porque o Senhor dá a segunda capacidade, que o Senhor vê em nós, e essa capacidade vem de Ti, e se nós buscarmos a capacidade do Senhor, nós teremos mais de Ti, fale para Deus, eu quero Deus, eu quero buscar mais de Ti, Deus, eu quero ser capacitado por Ti, Deus, eu quero essa pessoa capacitada, a testemunhar de Ti, venha com o Teu poder, sobre quem está doente no nosso meio, sobre a pessoa que está enferma, alguém Deus que perdeu a audição, alguém que está perdendo a visão, por causa da catarata, do glaucoma, da diabetes, venha sobre a pessoa, que está com uma inflamação, alguns dias, alguém que está com uma hemorragia, com sangramento, venha Deus, sobre a pessoa que está com dores, na junta, nas articulações, que não está conseguindo, se movimentar direito, passa o Teu poder de cura, passa o Teu poder de milagre, agora, eu uno a minha fé, com a Sua fé, meu irmão, eu levanto a minha voz, para dizer ao mal, saia, para dizer a dor, vai embora, a infecção, a inflamação, o tumor, o câncer, que apareceu nesse corpo, agora vem comigo, vamos juntos isso, você sabe qual é o mal, que tem me assediado, tem me atormentado, diga esse mal, sai, essa depressão vai embora, esse pânico vai embora, essa ansiedade vai embora, esse medo vai embora, agora, em nome de Jesus, esse mal, que está travando suas pernas, artrose, artrite, mursite, reumatismo, osteoporose, tendinite, desvio da coluna, hérnia de disco, inflamação do ciático, seja o mal qual for, eu estou mandando sair agora, solte as pernas deste homem, solte as pernas desta mulher, os braços, ajuda as articulações, e vai embora, em nome de Jesus, levante suas mãos, porque Jesus Cristo, te dá saúde, porque para Deus, não há impossíveis, porque os impossíveis, para os homens, são possíveis a Deus, este é o momento da benção, digo obrigado Senhor, eu recebo a minha benção, eu tomo posse dela, em o nome de Jesus, amém.